São Paulo! Fala senhores da embaixada, eu e o Carlos Blasi, junto com o multicampeão pelo São Paulo hoje, Alex Bruno, meu parceiro, muito obrigado pela companhia de Papi Águas. E junto com Alfredo Martins. Valeu, Alfredo. Alfredo! Alex, obrigado por nos receber, por dar essa oportunidade à galera de saber um pouco mais da tua carreira, saber um pouco mais das resenhas lá do ano, vamos falar principalmente do 2005, né, que foi, acho que o do São Paulo, né, é o dos melhores anos, né, campeão paulista, libertadores, mundial, e você voando, William, né, Alex? Só faltou o Brasileiro esse ano. É, eu cheguei em 2004, né, foi o que estava numa fase muito, e aí já 2005, já começamos a ganhar o paulista, que nos deu uma tranquilidade para fazer um ano muito bom, e ser campeão da Libertadores pelo São Paulo, acho que não teve a alegria maior na minha carreira, e aí já tive alguns ciclos, esse ano de 2005 foi o mais importante dessa fase. É que a Libertadores é a cara do São Paulo, né, Alex? Você que jogou ali, que sentiu aquele clima da torcida, do vestiário, do estádio Mundi, a entrada ali, a Libertadores é a cara do São Paulo, né? O que você falou, é a cara, é o que o torcedor gosta de Libertadores, o São Paulo também gosta, né, de Libertadores, eu tinha o que mais ter aqui, deixa eu chamar o Grêmio, viu? O Grêmio empatou, três Libertadores. O Santos, né? O Santos tem duas. O Santos tem três Libertadores? Ah, três, né. Ah, é, três Libertadores também, duas e uma com o Neymar, né, com o Simenso. É isso, Simenso. Então, é, cara, o torcedor gosta, o torcedor vai, né, o Loto, o Morumbi, como você falou, aquela chegada ali no momento, assim, maravilhoso. Para o torcedor do São Paulo, 14 de julho de 2005, torcedores invadem o gramado do Morumbi. Rogério Senne, com a polícia e os seguranças, vão tirando os torcedores que invadiram o campo para os minutos finais dessa noite importante e inesquecível para a torcida do São Paulo. Quatro para o São Paulo e olha quem aparece aí. Grafite. Aparece ali o grafite. Serão dois minutos de acréscimo. Dois minutos de acréscimo. São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. Mais uma invasão, mais uma invasão no campo. Segue o jogo. Segue o jogo. Tem que parar, tem que parar. Final de jogo. Vai terminar o jogo. O São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. Como o Muricy fala, ele é do tempo de escola, mas não tem nada. Se é um negócio desse aqui, você não tem esse ali nos olhos, tem que parar de jogar bom e não vai passar de outro lado. Mas Alex, antes de a gente falar do São Paulo, vamos falar um pouquinho, acho que de um título que para você é muito importante também, que foi a Copa do Brasil pelo Santo André. Nesse torneio, vocês eliminaram times grandes, Palmeiras, Atlético Mineiro. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa passagem pelo Santo André, que com certeza é uma passagem garganta também. O que você levou ao ato do futebol, né, irmão? Sim, foi aí que eu fui vender. Foi aí que eu fui vender depois do São Paulo. A gente começa um time pequeno. E se você não for campeão, você chegar no time lances, pode se destacar muito, né? Então a gente teve sorte de ter esse gol no Santo André, de tudo que eu chego lá, né? Era um time pequeno, desconhecido na época, mas sempre muito organizado. E cheguei, eu lembro que naquela... Chegou eu mais uns 10, 12 moleques para fazer teste e participar da Taça São Paulo. E a gente foi campeão, depois subimos juntos no campeão da Copa Estado de São Paulo, nos jogos abertos, fizemos um bom paulista, né, Série C, tivemos acesso. E a Copa do Brasil foi para fechar com chave de ouro e eu fui vendido. Então eu sou muito obrigado por sair lá, por aquilo que eu passei lá, por aquilo que eu convivi. E depois desse jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo e do Maracanã. Atenta aí pro ataque. Quem aparece por ali é Dirceu, partido impecável do Dirceu no meio campo. Domina, toca de lado, Ronaldo. Santo André quer o final do jogo, acabou! Acabou! O Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004. Faça a festa, torcedor do Ravalhão. Você quer agradecer você com o Santo André, faça a sua festa com todos os méritos. Vitória incontestável, dois para o Santo André, zero para o Flamengo. Um gol de Sandro Gaúcho e outro de Elvis. Os jogadores do Santo André correm ali pra perto da torcida que acreditou, que veio, que encarou a grande torcida do Flamengo no Maracanã. Ligas de passagem não foram utilizadas em momento algum. Falvão! Veja pela torna da era como está praticamente vazio a esta altura o Maracanã. Feça! O Campo de Barcelona, 18 mil pessoas, eu fui vendido depois desse jogo. Chegar no São Paulo também, que é o ano 2005, que foi, eu fui derrapado. Deus está nos abençoando aí, que foram dois anos no ano de futebol. E nessa final que foi no Maracanã, foi a primeira vez que você tinha jogado lá? Primeira vez que eu tinha jogado, o time teve uma matéria que passou bem assustada no início do jogo, metade que era cheia do estádio. A gente tinha acostumado a jogar com poucas pessoas. O outro atlético dele, já viramos, andava bem cheio. 25, 30 mil pessoas, foi uma pressão mais forte. Mas o Flamengo, eu tinha feito nada igual. E a história do Maracanã? A história do texto, tudo por trás do Flamengo. Só tinha quantos anos nessa época, Alex? Tinha 22. 22. E você? Na hora caiu a ficha ou só caiu depois que você estava jogando no Maracanã, onde grandes ídolos jogaram, Zico, Pelé, Raí, entre outros jogadores? A ficha não caiu com o tempo, porque se você acreditou que você for pensar ali nessas coisas... Você perde o foco no jogo, né? Perde o foco e vai te dando mais nervosismo. Então, na época, se mais é moleque assim, quer jogar, quer ganhar, tem muita responsabilidade. E o zagueiro, ainda mais no Santander, que era mais técnico. E ele também, no Santander, ele dava muito essa... Principalmente o presidente, né? que ele já gostava muito de me dar muito essa liberdade de poder fazer o meu jogo lá. E foi aonde você se destacou, né? Por ser um zagueiro técnico, né? Sim. Lá o meu apelete era até no Espireira, Alex Chabrolet. Alex Chabrolet. Eu não me espirei no Santander também. Tinha um estilo de jogo meio parecido com o meu. A gente... Não só pra mim foi muito importante, né? O Lamalho foi, o Richasso foi, o Everson do Botafogo, o Merito do Sport, o Goiás, o Magalho... Passamos muito jogadores... É que era um time bom, né? Era um time novo, mas era um time muito bom. Muito. O time Marcão, depois o campeão contra o Atlético Paranense, que foi pro Inter... Aqueles que era o zagueiro, né? É, que era o Cabildinho, né? Cabildinho, né? Osmar, o Gabucho... O Júlio César, o Leiro... O Gabriel, o Desimar, que era o nosso capitão também, que era o Inter... Tinha jogado no Vitória. Então, o nosso time foi montado... O Ferreiral, que montou, inclusive, esse time aí. E agora o Ferreira se foi também, né? O treinador. Então, a gente tinha um time muito forte. E depois dessa conquista heróica, digamos assim, né? Porque... Quem diria que o Santo André... Iria ganhar do Flamengo, né? Acho que na Bolsa dos Apóstolos, acho que sim. Se tiver esse site... E assim... Vocês esperavam, né? Já conversando sobre isso, né? A confiança do título pelo primeiro jogo. Você já nos disse que... Vocês foram acreditando. Mas imagina a ganhar do Flamengo, de 2 a 0. Vamos morar com ele. Achando que ia ser um jogo... Pressão total. E a gente se defendendo e saindo contra o ataque, né? Que era o mais esperado. Mas, como eu tinha falado antes... O jogo do Parque Antártico, o primeiro jogo, nos deu uma confiança muito grande. E a gente viu que tinha condições de ganhar do Flamengo lá. A gente foi superior pro Flamengo em casa, né? Apesar de ter... O Flamengo era muito bom na época. O Felipe tava em alto. O César no meio. O Atirson. O André Bahia. O Fabiano Eri. Os caras eram um time muito bom. E o Felipe tava... No ápice da carreira. Pra ser vendido e tudo. Mas aquele jogo do Parque Antártico, nos deu uma tranquilidade muito grande. Se chegar no Maracanã e fazer o resultado que a gente fez, nós esperávamos de 2 a 0 deles. E depois desse... Esse campeonato, né? Essa conquista. Você entrou na mídia total, né? Globo, esporte, band, sei lá. Todo mundo só falava de Alex, né? Fantástico. É, fantástico. E aí vários times, né? Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras. Palmeiras, Santos. Tavam atrás de você. E... E o São Paulo foi o último? Foi o último a chegar. Não é rápido. O presidente... E eu muito ansioso pra querer sair. Já tinha passado... Já tinha sido campeão. E sempre, ah, Alex, eu ia sair. Foi campeão da Taça. Eu ia pro Palmeiras. Depois subiu na Série C. Eu fui embora. Eu fui no futebol e bem. É. Ficou na Copa do Brasil. Tem que ir embora agora, né? É que na verdade, Alex, assim... Nós somos torcedores, né? Estamos falando como se teve uma barreira brilhante. O sonho de todo jogador é chegar num time grande, né? É claro pra você, como todo profissional. E uma pergunta. Como foi receber a ligação do Rogério? Então, eu... A gente não acredita, né? A gente tá ali almoçando, o telefone começa a tocar. E aí você vai atender o Rogério. O Rogério, o Milton e o Juvenal. Pra falar comigo. Falaram que estavam esperando lá conversar. Que ia ser honra trabalhar com um lado e tal. Falei, caraca. Fiquei, né? Fiquei, né? É uma cagadinha. Não é possível. Você não começa a acreditar, né? Hoje em dia, as coisas acontecem diferente. Mas na nossa época ali, a gente sei, caraca. Chegar no Rio Grande, chegar no São Paulo. Ela é realização de um sonho. E deu tudo certo. E foi muito rápido, no dia do manhã. Já fui à tarde, treinei. Com o Ornambi. E a noite já tinha ensinado o contrato. Então, fizemos o contrato de quatro anos. Depois eu renovei mais um ano. Foram cinco anos. Então, nossos cinco anos da... Do tempo bom, do tempo que... É uns cinco anos que... A única coisa que é saudável. É saudável. Verdade. Foram cinco anos de títulos, né? De bons trabalhos. A gente não tem noção do quanto é difícil, né? O quanto é que a gente conseguiu fazer. O que você vê tanto pro São Paulo que tá lutando. Tão investindo. Tão tentando e não vai, né? Parece que... É que não engrena, né? Não engrebe. A gente sabe o feito que foi. A gente fez o feito. E quando você chegou no São Paulo, quem tava no comando do São Paulo era o Cuca, né? Aí o Cuca logo saiu, entrou o Leão. E o Leão chegou e já falou assim, Alex, pra mim isso não serve. Eu vou colocar você pra emprestar aí. Qual que foi tua reação? Qual que foi teu sentimento nessa hora? Ah, tu fica bem chateado, né? O Cuca que me levou, porque eu gostava muito de mim. Depois ele me levou pro Botafogo também. Gostava mais do meu jeito de jogar, que era mais de sair jogando. Pô, você imagina você tá lá no clube de realização, tá todo feliz. O ideal é que você vai ir mesmo assim, né? Eu tô totalmente dispensa. Aí, cara, vai ficar tudo bem, né? Você foi um cara que sempre conseguiu os desafios, né? Não ia ficar no lugar aqui. Eu também não queria. A gente ia pro empresário, na época, ainda tinha algumas propostas aqui, né? E ainda tava em evidência, alguns clubes queriam me levar. Aí, beleza. Até o... O empresário falou, olha, isso fica tranquilo, que a gente consegue dar uma nova festa. Só que eu queria ficar. Daí, fui falar com ele na aula. Ele falou, não, tu vai ficar, gente. Aí, eu fiz um jogo. Deu um não sei o que que deu. Vocês pediam pra mim jogar? Você tinha machucado o zagueiro? Foi contra o Palmeiras. Eu fiz um grande jogo. Daí, eu falei, vai ficar tranquilo. Daí, você vai ficar aí pra gente também. Aí, você foi um campeão, né? Em 2005, o Paulista. O Leão, né? E aí, o Leão, logo depois do Campeonato Paulista, falou, tô indo pro Japão. Você só fica com 11. Eu, mas o time inteiro, o time inteiro. É, tem algumas coisas do Leão, né? Mas eu acredito que hoje ele melhorou muito. Por isso que o Leão chegou a ter a perto do lance Eu vou ter falado pro Rogério. Eu sempre falo assim, né? Você não vai mais manter falta. Sim. Eu tava lindinho, assim. Mas ele melhorou muito hoje. O meu empresário trabalhou um pouco depois. Depois eu voltei no cartório. Fiz o método dele lá. Um jogo aberto. O Leão tava tomando. Mudou. O cara. Porque o jeito que ele ia era ficar sem amigos. Não recebido. Não recebido. O cara tinha que ter a vontade. Tinha que ter tudo no jeito dele. Ele tomou uns tapas lá na Argentina. O Leão lá também. Ele disse que chegou e falou pro Rogério. Eu não gosto muito de... Primeiro filho. Olha pra mim aqui, ó. O que eu faço? De briga, cara. Olha o meu ovo. Eu queria imaginando... Não tinha, não tinha. Não tinha. Não tinha moral, mas... A personalidade era a mesma. Depois de um ano, eu queria ver se ele ia falar... Falar de que jeito. Aí o modelo foi embora. E o Paulo Torre chegou. E ali foi onde você começou a dar a sequência. Onde virou aquela puta daquela zagueira de 2005. Sim. O Ed tava jogando. E aí o Ed acabou sendo colocado pra seleção sub-20. O Ed era mais novo que eu. E aí teve o jogo contra o Cruzeiro em casa. O Fred mataram e tal. E a gente, se tá com a sua bola, ela vai ser com os meus colegas. Fiz uma baixa na partida. E aí não saiu mais do time, né? O Ed voltou e voltou no banco. E aí a gente fez aquela pesadinha na Asmarazana. Somos ligados pelo ótimo. Um bom time. E... É, hoje se colocar ali... Aquele ano lá que o Asmarazense tinha que jogar em casa, né? Foi uma pena que ele teve. Também queria bater no ensaio dentro. Porque lá no final é o campeonato. A gente já vai bater ganho lá neles. Aquele ano que tinha. O time dava pra confiar. O time era bom. É. O time era bom. E na... Se eu não tiver ganado, acho que foi... Se eu tiver errado, nem com o River. Acho que foi na semifinal que o Amoroso chegou. Conta o River. Foi contra o River, né? Falando contra o River. Essas duas partidas que você fez contra o River. Foi, talvez, as partidas da sua vida? Assim... É... Jogar contra o time argentino. Eu acho que o River é naquela época. É um grande time também. E toda a história que tinha ali. Nunca podia ir lá. Então... Você vai pegar pra dar a vida mesmo. Tem que ir mesmo, né? De concentração. E de concentração. Quebraram os nossos olhos. Isso que eu ia falar. E na chegada... Como que era o Fabon na chegada? É isso. E... A gente saiu do hotel. Pra ir pro... Pro estádio. E aí... O segurança dos caras lá. Desenvolvindo esse negócio do maior vento dele. Do... Do Zão. E aí vieram dar o cobertor pra lá. Pra gente pôr na cabeça que não queiram nossos livros. Porque em casa também teve um rolo. O argentino, né? Só sentar uma pressão do caramba pra jogar lá. E falar que... Que os caras iam pegar mais lá. Mas foi batata. Quando começou a chegar no estádio, velho. Quebrou o vidro. Quebrou o tabá. Aí... O cobertor por cima da cabeça. E... Desceu, velho. Já tinha entrado no sabão do... Do... Do estádio. E aí... Não ia acontecer. É o que estava acontecendo. E o Fabon... O cobertor aí. Desceu. Tá... Tá... Invadir. 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 No... O Fabon. O Fabon. Você vê esse tamanho. O Fabon. O Fabon foi batata a ninguém. Mas a gente desceu lá no... O Fabon. O West Alha já quebrou todo aquele clima de dentro. Começou a agitar lá no programa. Começou a agitar. A vitória já começou ali. Quando eles quebraram o nosso vidro. Já nos motivaram ali. Foi ali. E foi um jogo que o São Paulo ganhou assim. Bom, velho. Com autoridade. Com autoridade. Vamos lá dentro. Com posse. Jogando. Meio grande de três. Ele pra cima dos caras. Os caras nervosos. E nós indo em cima. Que saudade. Que saudade. Não te amo. Não te amo. Não te amo. Com a gente. Você não pode ir mais. Acho que a verdadeira final foi ali. Foi a verdadeira. Acho que a verdadeira final foi ali. Foi a final do Cifá. Mas enfim. Daí eliminamos eles. E aí começou a haver um tumulto. Joga na arena. Não joga. Joga no Meravigo. Joga no todo perela. A situação da arena. Acho que nas quartas de final. A arena ajeitava. Já chegou. Pô. Muda pra 45 mil pessoas no estádio. Pra 40. Que se chegarem na final. Não vai ser aqui. Mas nem eles confiavam no time deles. E não colocou a arquibancada lá. Se disseram. Vai colocar acima deles. Então né Alex. O recado dos torcedores do Atlético. A culpa não é de São Paulo. Tendo jogando. Foi pra eles mesmo. A gente queria ter jogado na arena. Ter ganhado lá. E o. O presidente né. Não sei se é importante. Ele que deveria ter colocado. A arquibancada móvel. O pessoal ia ali. Fazendo a mistura. Fechou pra colocar na arena. O pessoal. E aí você. Foi pro Beira Rio. E teve um. Um pequeno desafeto. Com o Aloysio e o Chulapa. É. Pra mim esse foi o melhor. Mostra o videozinho dele. O recado. Foi o melhor. Fala galera. Passando aqui. Pra mandar um recadinho. Pra esse irmão. Que mora no meu coração. Alex Bruno. E contar uma história. Pra ele. Dele. Você já sabe né. A história. Que na final. Primeiro jogo da final. Em Porto Alegre. Ele deu um burro. Na minha cabeça. Enquanto o juiz. Foi pra lá. Eu soltei. Uma bomba. Na boca. Ele. Lugano. Fabão. Socorro. E quando eu fui contratado. Pra o São Paulo. O Josué. E o Cicinho. Já sabia da história. Disseram. Ei. Tu homem. Tá chegando. O homem. Tá chegando. E vai abrir a capa do Batman. Em cima de você. Quando ele me viu. Que eu cheguei na barra funda. Que ele me viu. Ele baixou a cabeça. E disse. Agora. Nós somos parceiros. De equipe. Leque. Meu irmão. Você mora no meu coração. Amizade verdadeira. Construída. Foi muito bom. Ter conquistado o Mundial. Do seu lado. Três brasileiros. Sabe que você mora no coração do Chula. Um abraço especial. Tamo junto. Um abraço especial. Um abraço especial. Um abraço especial. Um chula. Chula. Eu prefiro mais. A gente. No jogo. Lá. Ligou uma fumaça. E aí. Abrindo a capa do Batman. E eu mano. A confusão. Tinha feito um gol. E tal. E o. Falou. Não deu errado. Não deu errado. Enfim. Falei. Cara não confundava se expulsou. Aí. O juizão. Foi lá para frente. Não foi. Peguei. Toma. Bolo. Desculpa. E ele já virou. Deu bolo na minha boca. Já vem. Já vem. E o Luizé Contenino. Beijo grande e tal. Aí. Ceci. Eu contei. Falou. Bolo. E o moço, o velho que deu um molho. A gente tá lá, a gente tá lá na house, pra em cima lá, jogando com a outstrike, aí o Ceci e os caras... O Ceci e os caras falaram, olha, tu não sabe quem chegou, ele, o Márcio, tomando café, ele, o Churlaco, falou que ia te pegar. O Ceci e o Caí, o Ceci e o Josué, dando risada, né? Combinado com ele, a gente subiu lá pra cima, falou, parceiro, agora tá tudo bem burrado. Agora tamo junto. Tamo junto, tu vai te jurar pra você ver a unidade, um cara maravilhoso aí. A gente teve a oportunidade de fazer alguns eventos juntos, mas desde a época do São Paulo, a gente já saía, já trocaram ideias, já gostava muito do Danone, eu ainda não gostava, e vim gostar daqui a pouco. A única coisa que vocês foram campeão, pra Libertadores, o Sonza te deu um... Sonzinha traída também, né? Te deu uma pegadinha, e aí acabou lesionando o Fueiro, não sei lá. Foi com essa chegada do Sousa. Mas eu pulei no lance ainda, foi um lance normal, como ele não foi na queda, eu peguei a canela dele e virei o pé. E ainda conseguimos adiar um pouco a cirurgia, mas tinha rompido lá o quinto metatácio e ficou muito estável no torno dos anos. E essa lesão, você acha que ela te prejudicou com relação ao Mundial? Ah, sim, não tenho dúvidas. E com relação ao possível ir da seleção? Sim, porque eu tava na sequência muito boa. Né? E... O Rosan já tinha comentado, que o pai ele tinha comentado sobre mim. Até no São Paulo, tava vindo muito bem. E aí machucou, tinha que ficar dois meses parado, pro Mundial, vai o Alex, vai, 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 vai. E aí o Rosan segurou e falou, deixa ele quieto aí, a gente vai tratar dele, e vou conseguir levar ele pro Mundial, né? Consegui pro Mundial tudo e em 2006 eu fiz a cirurgia. E, e assim, quem entrou no teu lugar, né? Foi o Ed Carlos, né? Foi o Ed. E como que era o relacionamento de vocês? Me dava muito bem com a defesa. É? Todos os defensores ali, a parceria... É um recadinho. Um recadinho dele aí pra vocês também. Boca de graça. Fala, Carlos. Grande prazer estar falando com você, irmão. Sei. É, mas vou te falar uma coisa. O nível das suas entrevistas tá caindo muito, né? Qualquer um pode fazer entrevista aí com você, cara. Tá louco. Melhorar o nível aí, né? Chamar uns caras de verdade aí, pra fazer essas entrevistas aí, porque o nível aí vai cair com esse rapaz aí. As brincadeiras à parte. Passando aqui pra deixar um grande abraço pra nosso irmão, Saminha. Essa fera aí do futebol que eu tive o prazer de conviver. Não só dentro de campo, mas fora também. Um cara muito especial que se tornou um amigo, irmão, ao longo das nossas vidas aí. Um cara que, apesar de muitas vezes nós disputarmos posição e sempre fomos muitos amigos, um torcendo pelo outro. e eu acredito que isso foi o lema nosso, né? Das nossas conquistas juntos. Foi essa. Sempre torcendo por ele. Ele torcendo por mim. E graças a Deus, juntos, conquistamos libertadores brasileiros, conquistamos o Mundial. E isso vai ficar marcado pra nossas vidas. E é um prazer grande estar falando um pouco dele aqui, porque essa fera aí merece. É um cara especial, um cara do bem. Sempre torceu por todos. Todos amam muito ele. Sauna. Grande abraço, irmão. Te amo, meu parceiro. Tamo juntos sempre. Ficar com Deus. Esse é Edson, o irmãozão, né? Puta que pariu. Até se emocionou. Você vê a carreira dele, né? O Edson foi um cara sempre muito criticado. Mas só pegou, né? Um time grande. Tem uma carreira vitoriosa, uma carreira maravilhosa. Um cara que é querido por todos também. E realmente a gente, né? Disputava posição, né? Era quase era. Era uma coisa sadia, né? Aquelas áreas do São Paulo eram um cara com o cara do seu lado. Você é um monstro. Lugano, Fabão, Medicardo. Depois chegou só uma rodariga. Daí você voltou. Daí você foi emprestada. Daí você foi emprestada. Quando você voltou, tinha grandinho, espirulito. Bredo. Bredo, subindo. Milhado. Meu Deus. É. De safra, hein? De safra. Podia colocar só um zagueiro pra jogar. É. Jogava tremendo. Será que tinha treino lá na defesa enquanto ataque era o chocolate? É. Desse elenco, né? É. Pra gente finalizar já a primeira parte, depois vamos pra segunda. Desse elenco. Todo mundo, a torcida, fala. Porra, esse elenco era maravilhoso. Isso era aquilo. Né? Pelas conquistas. Mas, falar um pouquinho do maior íntimo da história do São Paulo. Rogério Ceni. O que o Rogério Ceni significa pra você? O que ele foi pra você dentro de São Paulo? O Rogério, né? Depois que você sai da convivência dele, né? Você vê, você vai pra outro clube. Aí você vê realmente o tamanho do Rogério, né? A liderança do Rogério, né? A inteligência dele. Porque ali do lado dele a cobrança é o maior. A cobrança é lá. Ele não manda recado, né? Fala mesmo. Não tiver que falar, mas fala tete a tete com você. Fala um fechado. Não fala dando entrevista, né? Não querendo queimar o atleta, ficando abrindo o braço no meio do campo. Sempre muito sábio. Coloca ele e fala com a senhora que tem que cobrar. Às vezes ficava até meio puto com ele, né? Eu falava, esse frangueira aí, eu fiquei enchei de um saco. Imagina a defesa, toda hora ele tem que ficar te cobrando, né? Então você ficava meio puto com ele. Eu, André Tias, Fábão, várias vezes já discutimos com ele. E faz parte. Ele também nos dava essa liberdade. Então quando eu saí, quando eu virei capitão, né? Eu vi o quanto era difícil você ser capitão, você poder comprar o cara, ter o respeito do cara, que é o mais difícil. O Rogério tinha esse respeito por todas as vezes. Você sai aqui e fala, o Rogério, meu, aquilo não conhece, né? A torcedora direchada, não conhece o tamanho que esse cara foi, né? Que ele é até hoje, a liderança que ele tinha, a Nicolosa. Como eu me tornei capitão, eu falei tanto pelo Rogério, pra mim foi o maior de todos. o maior exemplo, o maior líder. Um exemplo vai ser seguido. Hoje vai ser seguido, né? E... Hoje, como treinador, tenho certeza que ele vai chegar muito longe, que o CD vai voltar pro nosso São Paulo e fazer um grande trabalho. É, a carreira dele, né? O Rogério foi maravilhosa, como jogador, como líder, né? Ganhou tudo pelo São Paulo, né? Todos os séculos, né? Não tem o que falar. E agora, como você falou, a gente espera que ele possa ter uma bela carreira como treinador porque ele que volte pro São Paulo, né? Exato. Mas o Rogério pra mim, o Bode, todos os argumentos ali, ele tem o grupo hoje, né? Sempre é um cara que vai reservado, até posteiro da roupa que ele foi no último jogo do Fortaleza, parecia o Agostinho, cheio de manicurado, sabe? Aí ele falou, não, né? O que não tinha mais a roupa do Fortaleza, meu pai já saiu, que os caras estão usando até hoje, né? Aí ele xingou, falou um monte de coisa aí. Deve muita risada. O Rogério fora do caminho, uma pessoa maravilhosa, igual a gente, gosta da resenha, muito mão de vaca, ouro a Rogério. Mão de vaca. Ele tem gente que fala demais, né? É oitava geração dele, a gente é a gente dele, né? Motivar que não pode perder nada. O verdadeiro foi ele lá, com a distraque, com a cacheta, o bicho era... Não é ganhado, né? Competitivo. Não ser nessa, ele não pode nem perder uma confusão. O competitivo é ser um rachão com ele e eles falam. O rachão era jogo, velho. Pautorava, porque ninguém queria perder, ele também não. O bicho pegava, era carrinho, eu adoro, eu também. Senhores, agora, a gente vai finalizar o primeiro copo, vamos pro segundo, porque o segundo, aí é só a resenha mesmo. Beleza? Tem vídeo dos caras zoando ele, e ele não paga pizza, hein? Vamos lá!